Vamos com o Isael Espíndola, gente, porque aconteceu uma peneira no estádio Madrugadão aqui em Três Lagoas e o Isael Espíndola tem mais informações porque mais de 400 crianças e adolescentes participaram, Isael. E o atual campeão da Libertadores da América, o Fluminense Futebol Clube, está aqui em Três Lagoas para observar crianças e adolescentes numa peneirada. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o observador técnico Leiva Duarte. Leiva, são crianças de várias idades com o sonho de um dia poder jogar no Fluminense. É essa a ideia já de escolher esses atletas? Sim, essa é a ideia do Fluminense, a gente fazer esse grande trabalho aqui na cidade Três Lagoas e região. Desde que a gente foi convidado para vir participar dessa avaliação técnica. E eu tenho certeza que aqui a gente encontraremos muitos craques. Agora mais de 400 jovens fizeram inscrição para participar dessa peneirada. Acho que consegue tirar quantos atletas para a próxima fase? Olha, hoje pela manhã foi um nível técnico muito bom. Teve 3, 4, 5 atletas de alto nível. Espero que agora no período da tarde a gente também consiga tirar mais alguns atletas. Agora Leiva, por que o Fluminense escolheu justamente Três Lagoas? É pelo trabalho, pela região, de ser uma cidade que fica perto do estado de São Paulo. Uma cidade grande que nem Três Lagoas, que eu conheço já o trabalho do pastor Renato. E a gente foi convidado de vir participar dessa avaliação aqui e está sendo muito proveitoso. Agora trabalhar com o sonho de criança, não é fácil chegar a um time profissional, assim como foi o Fluminense, campeão da Libertadores? Não, não é fácil trabalhar com o sonho de criança, não é fácil. Mas a gente tem uma experiência já no meio desse ramo que a gente faz há muito tempo. E graças a Deus a gente sempre colhe os bons frutos. O resultado sai hoje mesmo? Amanhã. Amanhã, com certeza, passarei todos os atletas que foram selecionados para o professor Renato. Tá certo, Leiva. Obrigado aí pela informação. Bom, tá aí então a peneirada, né, aconteceu aqui em Três Lagoas do Fluminense, onde vai escolher os melhores atletas. Volto aos estúdios.